Não Põe Corda O negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca Neste samba plataforma Não põe corda no meu bloco Nem vem com teu carro-chefe Não dá ordem ao pessoal Não traz lema nem divisa Que a gente não precisa Que organizem nosso carnaval Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca Neste samba plataforma Por um bloco Que derruba esse coreto Por passistas à vontade Que não dance um minueto Por um bloco Sem bandeira ou fingimento Que balance a pacunce Ou destilhe o julgamento Por um bloco que aumente o movimento Que sacude e arrebente O cordão do isolamento Por um bloco Que derruba esse coreto Por passistas à vontade Que não dance um minueto Por um bloco Sem bandeira ou fingimento Que balance a pacunce Ou destilhe o julgamento Por um bloco Por um bloco Que aumente o movimento Que sacude e arrebente O cordão do isolamento Não põe no meu